Os doidos estão à solta! Esta sexta-feira fazemos escala em Famalicão, na piscina esplanada da Satellite Club. Animação e muita loucura, com os dois dos varridos ao vivo. Música Olha lá, por caneca, quero ver, quer ouvir É, 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 éY É, é, é É o que? Salve com quem? F乾so com quem, sai do vamo subscription Eu vou curtir, me divertir, mas só na boa, mas só na boa, quero fazer sexo, muito sexy. A gente precisa, senhora. A gente precisa. Ei, meu lado, estamos aqui. Ninguém quer dizer que não continua, continua. Me encarguei mais tempo, Fernando. Eu estou com o acidente. E por isso, minha ação não vai ter essa mensagem, mas tudo bem, eu vou me dizer. Eu vou me dizer, a Fernando. Eu vou me dizer, Fernando. Ai, eu vou me dizer, eu que eu subi, vou me dizer, Fernando. Ai, eu não sou mais nada o que faz nada. Tchau, 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 tchau. E aí, eu vou fazer o nome. Ganhei! Pico! Aí, eu vou fazer o nome. Pico! A nossa, a nossa, a nossa filha, tem aí, nós mesmo. Tá, nós, meu nome era, mas eu posso vir lá, mas lá, não está. Ganhou o nome, né? Eu acho que eu quero ouvir o grito. Eu quero ouvir! E eu quero ouvir! Vamos lá, peste, peste! Olha, vai espanharinho, baião, espanharinho! Um velho! 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 Nós voltamos para o ano ou quem sabe um dia destes, como diz o outro, até lá.